Já tô do S Vocês estão curtindo? DJ cheando, PC Botando, pique de fita Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de bloque E ela quer correr perigo Na treta dos envolvidos Conhecida em vitória Como Maria Bandida Ela senta, ela quica Na ponta do meu bico Ela senta, ela quica Pro geão que é envolvido Ela senta, ela quica Na ponta do meu bico Ela senta, ela quica Pro geão que é envolvido Ela só quer quem é do corre Ah, vem sentando com o menor da boca Vem que tu vai ter vida boa E é fora que ela senta muito gostoso Oh, se eu pudesse eu vou estar atrasado de novo Oh, se eu pudesse eu vou estar atrasado de novo Vem fuder com o ladrão Vem fuder com o ladrão Nós taca na sua jota e rouba seu coração Vem fuder com o ladrão Vem fuder com o ladrão Nós taca na sua jota e rouba seu coração Tu vai fuder com o Jean Olhando a visão Tu vai fuder com o Rojim Olhando a visão Vem fuder com o ladrão Vem fuder com o ladrão Nós taca na sua jota e rouba seu coração Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de bloque E ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Conhecida em Vitória como Maria Bandida Ela senta, ela quica na ponta do meu bico Ela senta, ela quica pro Jean que é envolvido Ela senta, ela quica na ponta do meu bico Ela senta, ela quica pro Jean que é envolvido Ela senta, ela quica pra quem é do corre Ah, vem sentando com o menor da boca Vem que tu vai ter vida boa E é bora que ela senta muito gostoso Oh, se eu pudesse eu voltava, transava de novo Oh, se eu pudesse eu voltava, transava de novo Vem fuder com o ladrão Vem fuder com o ladrão Nós taca na sua jota e rouba seu coração Vem fuder com o ladrão Vem fuder com o ladrão Nós taca na sua jota e rouba seu coração Tu vai fuder com o Jean olhando a visão Tu vai fuder com o Rogin olhando a visão Vem fuder com o ladrão Vem fuder com o ladrão Nós taca na sua jota e rouba seu coração